No meu cabelinho, vamoos God ahead Meu deus Try ranged battle Os dragão morto no caminho Nossa, tem um monte de dragão morto no caminho Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Visions of Dragon Meu deus all grace Oh my god Não da pra invocar? What? Still no map Still no map Alguém colocou aqui a mensagem still no map No map Meu deus Egon Cookbook Onde? Bem aqui na montanha, depois da grace Pra frente? Sim Debo comandou aqui nas gosmas de raio Onde sempre tem as gosmas Nossa Ensina a fazer o dragon communion flash Caralho O que isso significa? O que isso significa? Contém os detalhes sobre como um mortal mortal pode destruir um dragon Oh Eita, olha os raios caindo ali Ah, tem que subir ali eu acho Tem que escalar ali onde os raios ta caindo Calma, eu to vendo o negocio dele aqui Dragon communion flash Dragon communion flash Falta Pra mim falta Dragon's color bloom Assim Hared Where to find Ah, tinha um Dragon's color bloom Ali atrás Ali na Na arena do bicho No canto Vamos subir Vamos subir Subi Subi Meu deus, ta caindo muito raio Mano que coisa mais linda Na moral Que que é isto? Nossa que que isso Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não existe não Isso aqui não existe não Meu deus Pulo do torch Sim Pulou? Não pulou Ah, tô aqui Vai Cai Cai do outro lado Meu Deus, sobrevivi É uma pedra, tô te esperando aqui na pedra Não dá pra invocar ainda Acho que vai ter algum lugar lá em cima Pô, que vai dar, I guess Sim, enquanto a gente tiver que subir Com o pulo de torrent, não vai dar pra invocar Sim Mano, que Foda esse lugar If only I had a map Mensagem Still no map Mas o map desse lugar, a gente tem É Eles que vieram aqui, um fora da hora Sim Vamos Pulei Beleza, pulei Eita, mais um pulo do torrent Chegou? Que mais um pulo do torrent Mais um pulo do torrent Hã? Não Pulei em um Ai, tá caindo um raio Achei o próximo Perigo Achei que o meu sombra Ai,klei Então E então Em 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 Onde? Ah, eu tava no caminho errado. Eu caí aqui na pedra, não dá pra subir mais. Vou voltar. Ah. Vamos. Vai. Meu Deus. A porra. Ai, quase matou o Torrid. Isso aqui é tudo coisa que ele fez? Será? I guess. Competição entre dragões. Eita, um item dourado ali. Cadê? Que que é isso? Ancient Dragon. Smithing Stone. Ah, tem Dragon Color Bloom na asa do dragão. Na asa dos dragão morto. Tem mais umas no caminho. Mais um pulo. Vamos pular. Pulei. Meu Deus. Eita porra. Chegamos. Chegamos no local. No local. Puta que pariu. 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 Não, aqui. Fudeu tudo. É. Como invoca o homem. O homem. Não invoca. Coloquei o meu sign ai. O homem. Ué. Será que não. Ué. Não tá aqui. Não apareceu. É. Não tá aqui perto. Também não. Não. Ele deu um dedo. Pra gente usar. O item. Ah. Deve ser lá dentro. Ah. Ele falou que. His limbs are no more. E tal. Ele não anda. Então é isso. I guess. É. 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 Será que ele envenena? Vou levar poison mist. O que mais? Tá bom. Tá bom não. Não tá bom não. Vou pegar. Mais fogo. Vou pegar. Giants. Flames. Take. D. E a flame. Protect me. Taca muito fogo nele. E a poison mist. Será. Que ele sangra. O que eu esqueci o nome. Sansa. Ele sangrou. Ele sangrou. Ele sangrou. Talvez obede o sangue. Então vou levar a minha Stormcaller tão querida. Minha nossa. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu quero muito ver. Puta merda. Vale. 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 Where is he? Não da pra ver ele ainda. Será que ele vai chegar do céu? Vai ter que ter uma cutscenezinha. Nossa será? Tomara. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. God required it. Você não pode isso no... Não. Só um ou outro. Então tá bom. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Cadê você? Eu não posso passar. Tô falando que o bem eu. Ah tá. Cadê você, Balerion? Eita porra. Caralho, ele não tem asa. Olha as asas dele. Caralho. Oh my God. Olha a cara dele igualzinho o Balerion. Puta merda. Ai. Caralho meu. Para. Meu Deus. Meu Deus. Ele não para. Caralho, mano. Que isso? Que foda. Meu Deus, mano. Meu Deus, ele usa os ossos da asa arrancada dele que nem o Baraka, velho. Que que é isso? Mano. Caralho, o Placidus Sacks comeu as asas dele. Nossa Senhora. Meu Deus, ele é muito lindo. Ele arrancou uma cabeça do Placidus Sacks e perdeu as asas. Não é, ué. É justo. Né. Que isso, mano. Que que é isso? Tem que ver com o que invoca o cara. Tem que botar ele aqui. Cadê o dedo dele? Ué, pig, não posso botar na minha barrinha? O dedo. O dedo dele. O dedo do... O homem. Não consigo usar. O... O homem. Acho que tem que usar lá dentro. Sim. Mas... Como que eu vou fazer isso? Bale, não me deixa... Nem respirar. Ele para de atacar em algum momento. Eu coloquei. Eu coloquei. Minha nossa. Muito foda. Meu cara gordão aqui. Não sei se eu uso os flame protect me, ou golden lightning fortification. Eu sei lá. 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 Tá aqui. Ele tem um arco muito foda. Meu Deus. Olha ele gritando. Eu não escuto. Ah. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Meu Deus. Caralho velho. Meu Deus do céu. Ai. Nossa. Eu tomei um collateral aqui. Caralho. Que música foda. pra porra. Meu Deus. Nossa. Eu tomei lá atrás. Oh. Valerian. Calma. Que que é isso? Ai. Para. Puta merda velho. Mano. É impossível. Cadê o Egon? Ele já morreu? Não. Ele tá ali. Ele tá atirando. Ah tá. Na verdade. Ele tá parado. Ele tá gritando. Ele usou. Ele usou. Grylls. Roar. Meu Deus. Ele gritando. Ele falando aqui. Nossa. Nossa. Morri muito. Eu amo ele. Muito foda. Você é muito foda cara. O Egon no caso. Sim. Todos envolvidos. Nossa. Meu Deus. Eu acho que tem que pular no último ataque. Mano. Eu desvida. Caralho. Mano. Eu tava aqui tacando fogo na bunda dele. Ele ligou e tacou raio em mim. De costas pra mim. Começou a cair raio na minha cabeça. Meu Deus. Ele é muito foda. Muito foda. Muito foda. Mas tô. 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 Deu pra ver uma. Deu pra dar uma boa olhada na primeira fase. Tá. Tá legal. Quero ver a segunda. Eu vou com a minha. Minha Dragon Hunter mesmo. Porque. Não dá pra bater muito nele. Para sangrar. Me fudendo. Que dá pra usar um Stormcaller. Sem me foder muito. Eu vou picar. Nas recapitations. Porque tá foda. Ah é. Eu tenho que jogar. Poison Mist. Pra ver se ele envenena. Aproveitar. Quando ele fica. Paradinho. Depois de um dos ataques. Que ele. Que ele grita. E enfia o. O. O ossinho dele. No chão. Para bater. É uma boa. Ele fica bastante tempo. Parado. Aleijadinho. 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 Porra. Imagina ter visto ele. Em His Prime. Mano. Com as asas. E tudo. Ele é o Balerion. É só olhar o Balerion. Uau. É igual. É igual. Muito foda. Let there be death. Weakful ahead. Mas it always despair. E essa música. Sensacional.